Ae, manda avisar, se tem baile na quebrada, nós vai tá daquele jeito Se hoje tem baile na quebrada, convoca toda safada, hoje é putaria, eu que vou cantar Chama aquela sua amiga tarada, que gosta de tomar vara, que os menor que da quebrada vai encostar Pode ficar aí na irruxida, tô comendo a sua amiga na escondida, tô fazendo ela gozar Porque na favela é o seguinte, nós chama e faz o convite, elas vem naquele pique pra encostar Tamborzão já tá rolando, soube e eu já tô ficando louco, o cheiro da marola é o que consta no ar Na batida o grave tá na mente, elas descem de repente, nós tá querendo um pente, elas vai dar Chama amiga e se joga no escuro, tem piro pra todo mundo, já tá prontinho, o furo doce é só colar Mas cê tá ligado, é de costume, nós se pega sem ciúme, se não aprendeu agora eu vou ensinar Tamborzão já tá rolando, soube e eu já tô ficando louco, o cheiro da marola é o que consta no ar Na batida o grave tá na mente, elas descem de repente, nós tá querendo um pente, elas vai dar Chama amiga e se joga no escuro, tem piro pra todo mundo, já tá prontinho, o furo doce é só colar Mas cê tá ligado, é de costume, nós se pega sem ciúme, se não aprendeu agora eu vou ensinar Música 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 Música